A paz de Jesus, estamos rezando a novena em honra a São Rafael Arcanjo. Apresente as suas intenções, coloque os seus impossíveis e as suas necessidades físicas e espirituais, pois o Arcanjo é o anjo da cura. Que São Rafael possa rogar por todos os nossos pedidos e intenções e pelas pessoas que também colocamos nessa novena. Vamos iniciar com fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sétimo dia da novena, São Rafael, protetor das famílias e de seus chefes. Ato de contrissão. Meu Senhor Jesus Cristo, vós que não quereis a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Olhei para mim, prostrado a vossos santíssimos pés, cheio de arrependimento por causa da multidão de meus pecados. Eu os detesto com toda a minha alma, não só porque mereci por causa deles o inferno e perdi o paraíso, mas muito mais porque com eles ofendi um Deus tão bom e tão amável, a vossa infinita majestade. Ó Senhor meu Deus, sinto uma aprofunda dor. Peço-vos perdão e imploro a vossa misericórdia. Misericórdia, ó meu amado Jesus. Misericórdia, adoravante, estou decidido a antes morrer do que tornar a ofender-vos. Contando para isso, com o auxílio de vossa divina graça, com a intercessão de vossa mãe imaculada e de meu protetor, São Rafael Arcanjo. Amém. Oração a São Rafael Arcanjo. Glorioso Arcanjo São Rafael, que estás presente diante do trono do Altíssimo. Eu digo seu nome completo. Teu humilde, porém devoto protegido, me coloco na tua presença. Sei que não sou digno, mas conhecendo a tua ardente caridade, te suplico do fundo do meu coração, que te digneis ouvir as minhas humildes preces e apresentá-las ante o beneplácito divino, para obter por tua mediação as graças de que mais necessito na alma e no corpo. Peço-te especialmente, ó glorioso Arcanjo, que te digneis alcançar minha graça, coloque a sua intenção, coloque o seu impossível, pedindo a intercessão do Arcanjo. Mas se julgais que o objeto da minha súplica não contribuirá para a maior glória de Deus e para a salvação de minha alma, te rogo, ó meu celeste protetor, que tu mesmo peças por minha graça, que sabes que me vai conduzir com mais segurança a salvação eterna e que seja mais útil para minorar minhas necessidades temporais. Não leves tanto em conta os meus desejos, mas meu verdadeiro bem. Cheio de confiança em ti, espero alcançar o que solicito pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina pelos séculos dos séculos. Amém. Meditação do sétimo dia Consideremos a inquietude em que se encontrava o Hagel em Rajes e Tobit em Nínive, por causa de seus filhos. O primeiro estava triste ao ver sua filha e herdeira dotada das mais belas qualidades físicas e morais, no entanto, privada de esposo. Este desafortunado pai já tinha perdido a esperança de casar sua filha. A experiência lhe tinha ensinado por desgraça que todos os maridos de sua filha eram vitimados pela morte na noite de núpcias. A publicidade desse funesto acontecimento e o profundo temor de pôr em perigo também a vida dos outros impediram aos pais propô-la por esposa. Na antiga lei, era uma grande humilhação para as mulheres verem-se privadas de posteridade e, mais afrontoso ainda, não encontrar com quem se casar, O que era o cúmulo de desolação para os pais de Sara, era ver sua casa, uma das mais ilustres de Nefitale, exposta a tais opróbrios aos olhos do povo. Que dita foi para Hagel e os seus que o arcanjo São Rafael, protetor das famílias, se compadecesse e os consolasse, conduzindo ele mesmo um esposo da própria tribo, conforme a prescrição da lei. O arcanjo também livrou Sara da possessão do demônio, o assassino de seus esposos e, para acrescentar mais consolo aos seus consolos, permitiu que Tobias cedesse à instância de Hagel e permanecesse duas semanas em Rajes depois de ter casado. A inquietação que atormentava Tobit em Nínive não era menos digna de compaixão. Já se tinha completado o tempo marcado para o regresso de seu filho e, não vendo aparecer, começou a temer que lhe acontecesse um acidente fatal. Como o amor vai sempre acompanhado por um certo temor, cada momento de atraso no seu regresso aumentava a angústia e se convertia num novo suplício. Às vezes, a desolada mãe enchia a casa com suas tristes lamentações e a ansiedade já chegava ao cume. Ana voltava-se contra seu marido, que não estava menos aflito que sua mulher. Oprimida por sua dor, reprovava-o por ter enviado tão longe seu filho por nenhuma outra razão do que um vil interesse. Aquele filho era o único amparo de sua velhice e a única esperança de posteridade. O santo ancião se esforçava para consolá-la. Tranquiliza-te, dizia ele. O santo ancião se esforçava para consolá-la. Tranquiliza-te, dizia ele. Nosso filho está bem. O guia que o acompanha é de toda confiança. Não forem vão as esperanças de Tobite. O santo arcanjo, protetor das famílias, compadeceu-se de suas dores e obrigou o jovem Tobias a apressar o regresso à sua casa, deixando que sua esposa e seu cortejo o seguisse a passo mais lento. Depois de ter consolado o Hagel e sua família com sua chegada em Rajes, não deixou de consolar também o ancião Tobite e sua esposa em Nínive, devolvendo seu filho são e salvo e restituindo a vista ao ditoso ancião. Além disso, anunciou à família a próxima chegada de Sara, esposa nobre e rica do jovem Tobias. Vejamos agora o que são a maior parte das famílias. Quase todas estão expostas a incessantes desgostos por causa de seus filhos. Quantas inevitáveis inquietações têm que experimentar para educá-los quando chegam à maior idade? Quantos trabalhos para estabelecê-los num estado conveniente? E também quando não se tem mais que um filho. Quanto à dedicação para conservá-lo, a enfermidade mais insignificante, o perigo mesmo remoto de perdê-lo, renovam na triste mãe os lamentos e gemidos da família e até dos próprios empregados. Outros pais têm filhos atormentados, como Sara, pelo espírito maligno, os quais caem nos vícios mais abomináveis por não resistirem às suas iníquas tentações. E deste modo são causas de desonra e ruína da família. Então a pena dos pais se duplica e eles vivem em contínua desolação, dia e noite, como aconteceu com o Hagel. Mas suponhamos que os filhos imitadores do jovem Tobias sejam por sua conduta o consolo de seus pais. Ainda neste caso, quantas circunstâncias podem obrigá-los a abandonar o lar paterno? Que dor no momento da separação! Quantos sofrimentos durante a ausência! Comprementes os desejos de vê-los novamente! Pode acontecer também que a casa privada de filhos fique silenciosa e solitária. Se isto acontecer, que angústia oprime os pais? Nesses casos e em outros semelhantes, que devem fazer os pais para acalmar sua dor? Colocar-se cada dia debaixo do amparo de São Rafael, juntamente com a sua família. Pedir-lhe que lhe faça sentir os efeitos de sua proteção, como o fez nas famílias de Tobite e de Hagel, que viram assegurada a estabilidade de suas casas por uma numerosa descendência e puderam ser assistidos nas enfermidades de sua velhice, não somente pelos seus filhos, mas também por seus netos até a terceira geração. Medite um pouco nessa situação e reze pelos seus filhos, já pelo seu namoro, pelos seus casamentos, e entregue na intercessão de São Rafael. Rezaremos nove vezes o Glória ao Pai, em honra aos nove coros angélicos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos, amém. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém! Invocação a São Rafael Arcanjo Enviai, Senhor do Alto Céu, o Arcanjo São Rafael, o Médico Celestial, para que cure todos os enfermos e dirija também nossos passos no caminho da vida. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. No vosso santo templo, eu vos adorarei e bendirei vosso nome. Antífona Príncipe Gloriosíssimo, Arcanjo São Rafael, lembrai-vos sempre de nós, aqui e em toda parte. Rogai a Deus por nós. Senhor, escutai a minha súplica e chegue até vós o meu clamor. Oremos Deus e Senhor, que vos dignastes designar o Arcanjo São Rafael, para que acompanhassem seu caminho a vosso servo, o jovem Tobias. Concedei também a nós, ver-nos sempre protegidos por seu ampário e fortalecidos com seu auxílio. Por Cristo nosso Senhor. Amém! Rezemos a Ladainha a São Rafael Arcanjo Compartilhe essa oração com seus amigos e familiares, para que Deus os alcance. Vamos evangelizar juntos. Curta também esse vídeo, para que a evangelização alcance mais pessoas, alcance mais corações. E não esqueça de tocar o sininho, para você não perder os vídeos postados. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Fique com Jesus! 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 Fique com Jesus!